Ler e compreender bem o tema, fazer a sua lista com o máximo de coisas que você puder acrescentar e depois selecionar. E aí vai, até a hora que você vai escrever o rascunho. O conselho que eu dou é que quando você escrever o rascunho, quando você vai escrever o rascunho, dê o tempo. Aí eu estou pensando em uma redação do tipo a do Enem, que você tem outra prova para fazer junto, então você vai partindo o ato da redação. Fecha os momentos, faz a lista, vai responder umas 10, 15 questões. Depois faz a seleção, vai responder mais algumas questões, que é para você se separar daquela etapa. Até finalmente você chegar no rascunho, quando você chegar no rascunho, distancie-se o dedo dele o máximo que você puder. E aí você vai responder as questões, para depois você voltar ao rascunho. E aí reler o seu rascunho e procurar perceber o que é que está claro ali e o que é que não está claro. O que é que precisa ser esclarecido, o que é que precisa ser melhorado. Imagine, se você, 10 ou 15 minutos depois, olha para o seu texto e você mesmo não sabe o que é que você queria dizer, avalie a pessoa que vai ter que ler o seu texto. Percebem? Então, isso é necessário. A gente tem que olhar o nosso texto, o nosso rascunho, e tentar perceber nele se ele tem sentido. Se ele tem sentido para nós. Só que a gente só vai perceber se tem sentido ou se não tem sentido para nós, se a gente tiver um distanciamento daquele texto. É claro que esse distanciamento, eu estou falando distanciamento, não é um distanciamento no espaço, é no tempo. Esse distanciamento é temporal. Então, a gente não tem como ter um distanciamento no tempo muito grande ali dentro de uma redação tipo uma redação para o Enem. O distanciamento é curto, mas se você ocupa a sua cabeça com outras coisas, como, por exemplo, na solução, na resolução das outras questões que estão ali propostas, é muito provável que você se desligue daquele texto que você estava escrevendo e ele já não fique tão... Porque na hora que a gente escreve, isso serve para todo mundo, para mim, para qualquer pessoa. Na hora que a gente escreve, parece que ninguém no mundo escreveria tão bem quanto nós. A gente se pergunta o que é que está fazendo ainda nessa situação, por que é que a gente não já foi colocado num doutorado, porque a gente se acha muito bom. Quando você termina e diz, rapaz, eu sou muito bom nisso. Só que quando você tem a separação, essa separação afetiva do texto, e você vai concentrar-se noutro, que não tem nada a ver com aquilo que você estava fazendo, no caso, responder aquelas atividades, quando você volta para o texto, que você se depara, aí você já olha e diz, poxa, e fui eu mesmo que escrevi isso aqui? E fui eu mesmo que escrevi isto? Então... E depois você olha e diz, poxa, o que é que eu queria dizer aqui nessa frase? Às vezes a gente está, o pensamento é tão rápido, que a gente vai escrevendo, e falta, em algum momento, alguma coisa, e a gente não dá fé. Não dá fé que faltou um pedaço do texto. Então, você escreveu, pulou para uma outra coisa, e não percebeu que comeu um pedaço de uma frase. É nesse momento que a gente tem que fazer isso aqui. Isso faz sentido para mim? Se faz sentido para mim, a gente tem que pensar também. Isso está suficientemente claro para outra pessoa, para a pessoa que vai ler, porque, lembrem-se, a gente escreve um texto é para que alguém leia. No caso de uma redação tipo a redação de Enem, a gente escreve porque alguém vai avaliar o nosso texto. Então, a gente tem que ter presente isso. Pela quarta competência do Enem, vejam, a gente está na quarta, são cinco competências, estamos já na quarta. Pela quarta competência do Enem, é possível avaliar se há sentido no que você escreveu. Essa competência aqui, na verdade, não é ele, é ela. Deixa eu só corrigir logo isso, porque senão eu esqueço depois. Ela questiona se você é capaz de construir uma argumentação consistente para defender seu ponto de vista. Lembram-se aquilo que eu disse nas outras aulas aí? Não interessa o que você acredita, o que você acredita, se você é contra ou se você é a favor de alguma coisa problemática. Não é isso. O que interessa é como você... É claro, meus caros, que você não pode ser a favor de tendências criminosas. É claro que você não vai ser defender, por exemplo, as coisas indefensáveis. Crimes, porque aí sua redação já vai ser cortada. Isso a gente vai ver melhor na aula da próxima semana. Por hora, só lembre que você pode ser a favor ou contra o posicionamento que está expresso lá no tema. De fato, eu dizia na aula passada que o tema é feito de uma tal maneira que você tem que se posicionar a favor ou contra aquele tema. Porque, como você vai ter que dar uma proposta de intervenção, entre aspas, uma solução, você tem que se posicionar. Você não pode ficar em cima do muro. Entenderam? Vamos para o próximo slide. Próximo slide a gente vai tratar de como argumentar. Lá no livro há outros textos. Eu escolhi só um. Há três textos, mas para não alongar demais eu só botei um. Os três estão bem feitos, eu escolhi um deles só e depois vocês vejam os outros. por meio de um texto com intenção persuasiva, o que é isso? Você, quando escreve um texto, especialmente um texto, você tem que tomar uma posição, ser a favor ou ser contra alguma coisa, você escreve na intenção de convencer, persuadir, convencer a outra pessoa de que você está certo. Trazer a outra pessoa para o seu lado. Isso é persuadir. Isso é persuadir. Por meio de um texto com a intenção persuasiva, com a intenção de convencer a outra pessoa, com a intenção de trazer a outra pessoa para o seu lado, defendendo o seu ponto de vista, fundamentado em argumentos, veja, então, você é a favor ou contra alguma coisa, você vai tentar convencer a outra pessoa, como você vai fazer isso, defendendo aquilo em que você acredita, defendendo o seu ponto de vista e como você defende o seu ponto de vista, fundamentando as coisas em que você acredita em, com argumentos, com argumentos, com uma estrutura que seja de introdução, desenvolvimento e conclusão. E com uma linguagem que esteja de acordo com a norma culta, aquilo que a gente viu na primeira aula, no primeiro modo, aula de vida do dia 3. todos aqueles passos que a gente viu são avaliados separadamente. Quando você está agora aqui, que vai defender com a linguagem formal, a linguagem gramatical, o uso correto das palavras, você não vai perder ponto de novo aqui, porque você, os erros que você cometeu e normalmente o Enem, pelo menos até a época que eu fiz o curso, sugeria que você só começasse a contar depois do primeiro, do terceiro erro que a pessoa fez. Então, o primeiro erro, na verdade, já tem quatro ali. E aí, só que você já foi penalizado na primeira competência. aí você não pode ser penalizado de novo pela mesma coisa. Aqui, já vai avaliar se, apesar dos erros de ortografia, o seu texto está um texto equilibrado. Vejam, a gente já avaliou já avaliou a questão da escrita, a formalidade, se você escreve corretamente, segundo a norma da gramática, se você consegue escrever o seu texto dentro dos limites propostos pelo tema, foi a aula dois, na aula três, a aula da semana passada, a gente viu a questão da organização, a preparação do texto. Não era ainda propriamente o texto, era a preparação do texto. Agora, o que é que a gente está vendo? Essa quarta competência é se todos os passos têm sentido e se têm sentido. Hoje, a gente vai ver dois exemplos, que é esse primeiro que está aí e um outro que eu tenho para mim que eu coloquei aí nos slides, um outro em que aparece o exemplo contrário, um texto que está completamente mal feito. Vamos lá. O texto começa aqui e termina aqui em cima. Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2004. Empresados senhores, isso é uma carta de um cliente para uma empresa. Empresados senhores, comprei um aparelho de ar reputado na loja Castro de Copacabana em 10 de setembro. Já é 28 de outubro, praticamente um mês e... um mês e 18 dias, um mês e meio. Ao chegar à minha casa, instalei o aparelho de acordo com o manual de instrução e, para minha surpresa, nada aconteceu. Nenhum ruído, nada. O aparelho não funcionou, literalmente. Imediatamente, voltei à loja e lá me informaram que o problema não era mais dela e sim do fabricante. telefonei então para o 0800, fui atendido pela senhora Rinaldo da Cirne, que muito gentilmente me avisou que iriam analisar o problema, checar os dados e, em torno de 24 horas, a assistência técnica estaria em minha residência. 24 horas, veja, isso foi 10 de setembro, ele ligou no dia seguinte, não, no mesmo dia, 10, 24 horas, o problema, a assistência estaria lá na residência, até o momento, sequer recebia um telefonema. Aguardo a urgência, atenciosamente, a Ariete, Arlete Garcia. Perceberam? Perceberam? A carta foi muito bem organizadazinha. O texto, claro, veja, se você pegar aqui, o primeiro parágrafo conta o problema, né, veja como está organizado o texto, no primeiro parágrafo, disse o problema, comprou o ar-condicionado, seguiu todos os passos do manual de instrução e o aparelho simplesmente não funcionou. Segundo parágrafo, voltou a loja, mas a loja afirmava que o problema já não era deles. Terceiro, trocou de assunto, o primeiro assunto era, comprou o aparelho, seguiu os passos e ele não funcionou. Segundo parágrafo, outro assunto, outra ideia, mas todas relacionadas com a mesma coisa, o problema com o sistema de ar-condicionado. foi para a loja, a loja disse que o problema era. Terceiro parágrafo, procurou a ciência técnica, deram prazo, mas o prazo não foi cumprido. Quarto parágrafo, dizendo que, isso aqui poderia estar até no parágrafo anterior, até o momento, se quer receber um telefonema, esse daqui deveria estar mesmo separado, aguardo providência com urgência. Receber o texto todo organizadozinho, todo pensado direitinho, isso é um texto claro. As divisões todas bem estruturadas, todas bem feitinhas. No livro, vocês vão ver que na página 85 e 86 aparecem outros textos também igualmente bem feitos. E aí, a gente parte para a ideia da clareza, porque a gente já falou de coesão, já falou de coerência, agora, a clareza de um texto. Eu falei na aula passada, na aula passada ou na aula anterior, talvez, mas, de qualquer forma, é algo que pega essas três últimas aulas, tem a ver diretamente com isso. Veja, existem pessoas que confundem, confundem, escrever corretamente com usar palavras absurdas, palavras estranhas, palavras que estão fora do vocabulário comum. Existem pessoas que gostam de ler a Bíblia. Essa aqui foi um camarada ali numa feirinha que me deu. E, eu não sabia, mas um dia desse, pesquisando na internet, encontrei que existem diversas versões da mesma tradução, mas divulgada entre o povo evangélico do Brasil, que é a tradução de João Ferreira de Almeida. E aí, eu estava procurando uma versão específica, que era uma versão que eu conhecia há muito, na década de 90, que era essa versão justamente a que eu queria, e eu descobri que é a chamada hoje, em dia, a edição revista e corrigida. Por que eu gosto dessa? Porque ela tem um português completamente diferente das outras edições. a colocação de pronomes, essas coisas todas são uma construção bem bonita, bem estilizada, enquanto que as outras são bem mais simples. Por exemplo, no livro de Atos, capítulo 26, verso 1, o autor coloca assim, o tradutor, no caso, Ferreira de Almeida, depois a gripa disse a Paulo, permite-se-te que te defenda. Aí, se você vai numa outra versão que não seja essa revista e corrigida, diversas versões diz, depois a gripa disse a Paulo, é permitido a ti que te defendas. E aí, há outras versões. Então, eu gosto muito dessa. Por que eu trouxe isso à balha? Porque existem pessoas que gostam de ler a Bíblia, o Machado de Assis, os autores do romantismo, José de Alencar, o, sei lá, Bernardo Guimarães, Álvaro de Azevedo, gostam de ler esses autores, aprendem aquele vocabulário, tem a curiosidade de quando está lendo ir ao dicionário procurar o que significa as palavras para entender a mensagem que está sendo passada. lembra-se que quando eu acho que eu falei do texto de Ezequiel, Ezequiel 37, quando a gente estava falando da organização do texto, aquilo que eu disse, eu quando eu leio, eu não sou uma pessoa religiosa, eu não tenho religião nenhuma, mas eu gosto de ler a Bíblia, eu leio como um livro, não é que eu seja ateu, mas eu leio como um livro, tentando aplicar as coisas aqui às regras da literatura, as regras eu leio um bom livro, por isso é que eu faço leituras, às vezes, que quem é leitor da Bíblia olhou para a minha leitura daquele dia que eu li Ezequiel 37, e disse, mas como é que ele vai fazer isso? Eu estou lendo, entendendo uma chave simbólica ali, uma chave simbólica, do mesmo jeito a gente vai, como eu vou ler Machado, eu vou ler outras coisas, Machado e Assis, outros autores, então procuro ler um texto como se fosse um texto, dá o respeito e o valor que todo texto merece. Só que, às vezes, o que acontece é que a gente aprende esse vocabulário, se encanta com esse vocabulário preciso que a gente encontra nesses textos, por exemplo, vocês sabiam que existe diferença do nome quando você faz a barba nesse sentido de cima para baixo e quando você faz de baixo para cima, que são dois nomes diferentes? Quando você faz assim é barbear-se, mas quando você faz assim, de baixo para cima é escanhoar-se. Agora imagine, a pessoa aprendeu isso e aí vai utilizar isso na sua vida cotidiana. Eu, por exemplo, faço a barba usando navalha, eu geralmente me barbeio e me escanhou para ficar, demorar mais tempo sem fazer a barba. Agora, imagine que eu vá utilizar essa palavra, eu utilizei agora com vocês, mas eu nunca na minha vida precisei de utilizar escanhoar-se, embora eu saiba o que ela significa. Eu digo, eu me barbeio de baixo para cima e de cima para baixo. Porque existem palavras que a gente aprende para as nossas leituras, para você não ter que ficar o tempo todo indo ao dicionário atrás do que ela significa. que a gente não precisa de utilizar essas palavras estranhas no nosso texto. Essas palavras, quando a gente utiliza essas palavras que estão fora de uso, a gente compromete a clareza de um texto. É por isso que as traduções, por exemplo, da Bíblia, por essa questão, embora eu prefira essa versão, o texto mais clássico, para mim, para mim, eu acho que é mais significativo, eu sou professor de português, então, quanto mais o texto estiver bonito, mais de acordo com as regras ortográficas mais perfeitas que vocês possam imaginar, tanto mais o texto é significativo para mim. Agora, se você reparar, existem não sei quantas versões, não sei quantas versões dessa mesma tradução de João Ferreira de Almeida. Por quê? A tentativa de ser claro para o leitor, porque uma coisa é você pegar uma Bíblia como essa aqui que eu estou lendo e entregar a um jovem de 14 anos. muitas das coisas que estão ditas aqui não vão fazer sentido algum para ele. Então, as editoras têm o cuidado de trabalhar com esse sentido da clareza para que a mensagem passe. É claro que eu estou falando de um texto como a Bíblia, que é uma tradução, o texto original não é em português, portanto, o tradutor pode se dar a liberdade de fazer escolhas na hora de traduzir. Mas, se você pega um texto de Machado de Assis, que é um texto originalmente em português, você não pode se dar essa liberdade. Você tem que deixar o texto exatamente como Machado de Assis o fez. Só adaptar a ortografia. Porque quando Machado de Assis escreveu a ortografia era... Mas adaptar a ortografia. O texto vai ficar com clareza? Provavelmente não, porque a gente tem uma geração que praticamente não lê. Aí, o fato de usarmos palavras tidas como sofisticadas, essas palavras mais bonitas, que só enfeitam por si só, mas sem coesão com o restante do texto não resolve o problema. Argumentar com clareza e coesão tem a ver com leitura diária, com a prática de falar corretamente, sem utilizar modismos, sem utilizar gírias. Tentar produzir um texto sem ambiguidade e sem redundância. A gente viu redundância na aula passada. Ambiguidade é duplo sentido. Procurar evitar os duplos sentidos. Lembram-se daquilo que muitas vezes nossas mães ou nossas avós diziam costume de casa vai à praça? Se a gente se habitua a utilizar sempre linguagem de duplo sentido, ambiguidade, se a gente acostuma-se a utilizar gírias demais. Inconscientemente isso vai parar no nosso texto escrito. Inconscientemente vai parar lá. Não há como, porque começa a fazer parte de nós, vira um hábito, vira uma segunda natureza. E aí, se a gente consegue evitar esse tipo de coisa, consequentemente o nosso texto vai estar mais limpo dessas deficiências. Vamos ler esse texto para ler e refletir. Ao analisarmos a atual conjuntura socioeconômica em questão, fatidicamente nos remetemos à situação atual. Veja, se está analisando a atual conjuntura socioeconômica, é óbvio que vai ter que cair na situação atual. Ou você acha que analisando a situação atual vai cair na situação futura ou na situação do passado. O texto já não começou bem. Pois nela contida está, o cara acha que é bonito falar que nem o mestre Yoda, pois nela contida está a problemática cultural que ocasionará irremediavelmente toda e qualquer resolução possível. Lembram-se daquela pegadinha, acho que foi na aula passada que eu fiz, deixa eu só encontrar aqui, aquele, não foi na aula de há 15 dias, aquele texto, precisamos implementar a estruturização diferencial para redimensionar aquele texto que eu li dentro daquela quadrinha, está lá nos slides da aula 2, que você fala todo bonito, mas não tem nada para dizer, é esse primeiro parágrafo, esse primeiro parágrafo é oco. Vamos ver no segundo parágrafo. sendo assim, tentou, tentou arrematar a nulidade que foi esse primeiro, sendo assim, é humanamente inviável permitir a concomitância existente entre toda e qualquer perspectiva, bem como suas respectivas significâncias. Bom, como ele está se referindo, esse sendo assim refere a isso que ele disse em cima, como ele não disse nada em cima, aqui também não vai ter nada, porque é humanamente inviável permitir a concomitância existente entre toda e qualquer perspectiva, bem como suas respectivas significâncias. Porém, se observada por meio de uma visão prismática, percebe-se que se trata de uma ocorrência atípica e não muito voluntariosa. Nesse caso, porém, ou porém de novo, pode ser dito com certeza quase infindável que há uma linha tênue entre a indubitável capacidade de regeneração mensurada pela constatação anterior, qual constatação? E sua perceptível e relevância em detrimento às novas, aqui seria em detrimento das novas tecnologias aplicadas, representando assim um ônus ao planejamento macro previamente estabelecido. Mas que planejamento previamente estabelecido? Veja, três parágrafos cheios de palavras bonitas, mas que não disseram absolutamente nada, vamos ver a conclusão da criatura, né? Concluindo, se for realmente notada a exorbitância e a magnitude do momento específico, esse contexto antes se torna estereotipado e condicionado à egocentricidade do ser vivente, que é assim levada a ostentar um conformismo austero, mas não propriamente introspectivo. Você entendeu alguma coisa? Esse texto diante dessa crítica que eu já fiz, faz algum sentido? Existe alguma argumentação sólida? Existe clareza no texto? Existe objetividade? É claro que não, o texto está completamente obscuro, não tem solidez e clareza nenhuma. Afim de se obter uma argumentação consistente, além da leitura de um rico vocabulário, da coesão e da coerência textuais, coisas de que já falamos nas aulas anteriores, é primordial que haja clareza. Jamais deve existir num texto ambiguidade, jamais. e, além de clareza, é preciso também que haja objetividade. Professor, pode chegar do trabalho. É preciso que haja objetividade naquilo que a gente escreve. Basta olhar aquele primeiro texto que eu coloquei da reclamação do ar-condicionado. Um texto claro, objetivo, preciso, coerente, coeso, todas as qualidades de um bom texto aquela carta tinha. Caso contrário, caso não apareçam essas coisas todas, seu texto pode ficar parecido com esse daí. Escreveu, escreveu e não disse absolutamente nada. Isso, infelizmente, é o que acontece muitas vezes quando lemos um artigo ou simplesmente um bilhete e mesmo, infelizmente, pior ainda, ter um relatório e temos a desagradável sensação de que não pudemos entender absolutamente nada do que estava escrito. E sabe por que isso? Porque faltou clareza, porque faltou objetividade. Vamos imaginar um concurso, uma prova tipo a do Enem. Atualmente, existem nos concursos, no Enem isso não acontece, por uma questão de agilidade que é preciso na divulgação dos resultados, existem questões que são discursivas, questões abertas, vai ser a questão da nossa última atividade. Outros concursos, outras seleções, existem, exigem, quando não tem questões discursivas, exigem uma redação, como é o caso do Enem. uma redação formal, com aproximadamente 25, 30 linhas. Outros ainda exigem interpretação de texto, em que há questões de múltipla escolha ou questões discursivas. A clareza, em qualquer redação, em qualquer texto escrito, é alguma coisa imprescindível. Antes de entregar o texto, antes de enviar, caso você esteja escrevendo um e-mail, por exemplo, releia-o, revise-o, procure saber se ele está fazendo sentido, se não tem coisa demais ou, pior, se não tem coisa de menos. Quantos erros, deslizes, enganos, deixamos passar porque simplesmente ficamos com preguiça de revisar um texto ou tínhamos pressa demais. Minha avó dizia que o apressado é aquele que não tem tempo de esperar a comida, ficar pronto e termina comendo cru. Escrever, redigir, alguma coisa que exige de alguma forma sensibilidade. A gente tem que ser, tem que ter a capacidade de perceber se aquilo está bonito ou se não está bonito, se está agradável ou não está agradável. É somente quando a gente releia um texto que a gente é capaz de encontrar alguma coisa que esteja estranha, confusa, truncada, e aí quando a gente encontra esse tipo de coisa é preciso reescrever aquele pedaço. Se for o caso, só aquele pedaço. Se a gente encontra como esse texto que está aparecendo na tela, esse texto não tem nem como ser reescrito porque ele não tem nada. Tem que ser feito um novo texto. no entanto, acredite em você, na sua capacidade de, que é própria do ser humano, de perceber. Tome, porém, cuidado de não se expor demais no seu texto. Não se abra demais no seu texto. Imagine que agora você está num exame de seleção. você foi aprovado em todas as etapas anteriores. E a próxima é a redação de um texto dissertativo. Isto é, dar a sua opinião sobre algum determinado assunto com e argumentar. Porque, quando se fala em texto dissertativo, que é somente da opinião, normalmente eles estão querendo uma argumentação, um texto argumentativo. com o tema atual, esse texto. O tema está, geralmente, botam uma lista, às vezes pode acontecer, de ter uma lista de temas já previstos no edital, o que nos dá a possibilidade de ver quais são aqueles temas, procurar estudar sobre eles, perceber o que é e tomar uma posição. Esses temas, muitas vezes, são retirados de notícias de jornal, por isso, é importantíssimo a gente estar sempre atento às notícias das coisas que acontecem no mundo. Infelizmente, hoje, infelizmente, os nossos meios de comunicação não são absolutamente confiáveis. A gente tem que ter meios de confiabilidade, de procurar informações por outros meios que não pela grande mídia, que não vale uma paçoca na chuva. Depois, o próximo tema. Ah, esse texto aí, é um texto bem escrito. Deixa eu ver. Esse é um texto bem escrito. Ao contrário daquele outro que a gente leu. Vejam aí. A crise humanitária de amparo ao próximo é resquício dos primatas, pois o homem é por natureza competitivo e anseia por seu reinado supremo. Em tempos de cólera, porém, quando a sociedade assiste à degradação da espécie, a sensibilidade evoca nas mentes e contagia o âmago. Presenciar a ação integrada de conglomerados industriais na participação de responsabilidade social é inicialmente contraditório, mas, uma vez que essas visam ao supra-sumo da ideologia capitalista, o lucro. Entretanto, a tendência virou modismo em empresas disponibilizando e preconizando o aspecto do voluntariado a seus funcionários com o objetivo de marketing diferencial em relação às concorrentes, não importa. Essa fase prestativa de ação social, que esperamos todos perdurem por muito tempo, contagia as pessoas e, dessa forma, é possível minimizar a tremenda injustiça social brasileira. O próximo tema, meus caros, é esse daqui, gerundismo. O gerundismo não é alguma coisa má em si mesmo. Ele tem uso, mas ele precisa ser usado corretamente. Vamos ver aqui uns casos que vocês seguramente já devem ter ouvido isso algumas vezes. Vou estar encaminhando o documento daqui a meia hora. Vou estar passando sua ligação. Vou estar agendando a reunião. Vou estar passando em sua casa sábado à tarde. Meus caros, olhem, essa construção estar com gerundio, gerundio são esses verbos que terminam em NDO. Encaminhando, passando, telefonando. São verbos que indicam uma ação que está acontecendo. Quando você diz, imagina se foi a ação. Essa foi um professor na época que eu estudava na UFA, um professor de português, Paulo Valença, uma das inteligências mais claras que eu já conheci nessa vida. Eu conheci algumas, eu tive a sorte de conhecer algumas pessoas que são iluminadas em questão de inteligência. Paulo Valença é um deles. Paulo Valença disse que um dia estava num táxi e o motorista não, uma situação hipotética. Ele disse, imagina que você está no táxi, aí está um engarrafamento de pernas de rima subindo para a UFAO. E aí, o motorista, para tentar escapulir daquele tráfego, disse, ah, professor, eu vou estar entrando aqui nessa rua. Ele disse, meu Deus do céu, você tem duas opções. ou pegar uma dívida que você nunca vai poder pagar, ou pagar logo aquele táxi. Por quê? Quando ele diz, vou estar entrando, significa que ele, que a ação não se conclui. A ação de entrar é uma ação que não acaba. Quando ela começa, o motorista da marcha ré, aí volta para tentar, para entrar de novo, para estar entrando, né, porque ele só começa e não termina e fica nisso. E o taxímetro ali girando. quando você diz, vou estar encaminhando, se você reparar o que acontece nessas empresas de telemarketing, é que nunca a coisa é solucionada. E o gerundismo serve muito bem a isso, porque é uma ação que não tem nenhum compromisso de conclusão. Quando diz, vou estar encaminhando a sua ligação, pode saber que ela, a ligação vai cair no meio. Vou estar encaminhando o seu documento. Vai estar mesmo, encaminhando para o lixo. porque essa construção, que é uma doença, não existe em português, isso daí. O melhor, é a gente instituir, veja como é mais simples, vou passar a sua ligação, vou agendar a reunião, vou passar na sua casa utilizando essa, isso aqui chama-se perífrase, essa perífrase verbal. Ou, em vez de usar a perífrase de futuro, usar o futuro mesmo. Passarei sua ligação, agendarei a reunião, passarei em sua casa. Então, esse tipo de coisa, especialmente vocês de área técnica, devem ouvir muito esse tipo de coisa, devem ter o cuidado máximo de evitá-las, de não usar esse tipo de construção. Especialmente, eu tenho um amigo conhecido, eu não sei nem o que é direito, ele tem uma assistência técnica, meu amigo, olha, quando ele liga para mim, eu fico doente de ter que ouvir tanto gerundismo. não, eu vou estar ligando para você, eu estou ligando para você para estar dizendo a você, meu Deus do céu, ele está pensando que eu quero mandar consertar uma coisa ou que eu tenho alguma coisa lá para pegar. Vejam esse texto aí, eu não vou lê-lo não, tentem ler vocês. Tentaram, conseguiram, isso foi feito numa universidade, se eu não me engano foi na Inglaterra, ou foi na Inglaterra ou foi nos Estados Unidos, eu não me lembro muito bem. O que esses pesquisadores descobriram? Que a gente não lê sílaba ou letra por letra, a gente vê a palavra e o nosso cérebro já organiza a palavra automaticamente na cabeça. Então, se vocês repararam ali, as palavras estão, a maioria delas estão todas fora de ordem. Então, você veja, o D está correto, mas olha o acordo, A, O, R, C, D, O. O com está correto, o uma está correta, mas olha a pesquisa. D, uma, correto, universidade. A regra diz que se você tiver a primeira letra no lugar e a última no lugar, o cérebro organiza isso aqui. Por isso, palavras com três letras não tem como, porque a primeira e a última já estão no lugar, só sobra essa. Por isso, elas não mudam, mas nem a de duas, nem a de três sílabas, mas quatro sílabas já mudam, estão a única coisa importante. Isso é uma curiosidade, como o nosso cérebro trabalha. Isso aí é importante, porque a gente pode até otimizar o nosso tempo de leitura. sabe quando você está lendo, você pega o texto para ler e fica ouvindo sua voz lendo o texto palavra por palavra? Se você, óbvio, se você não estiver lendo literatura, porque às vezes em literatura o ritmo, a sonoridade é importante, então você precisa ouvir realmente o texto. Mas se você vai ler o texto e olha simplesmente para o texto, vai passando a vista e tentar não escutar nada, você vai ver que você lê mais rápido. Porque o seu cérebro já vai organizando tudo na cabeça. Agora, é óbvio que isso é um exercício, a gente tem que aprender isso, não é? De uma hora para outra, você chega e pá, que já vai. Essa parte que vai entrar agora é a parte importante dessa aula de hoje, ela vai servir para a nossa, para a última avaliação. Então, eu vou explicar como é e depois eu digo o que eu quero. E depois essa mesma coisa eu vou deixar lá no CIGA-A tudo organizado para vocês, para vocês conseguirem fazer. Deixa eu explicar primeiro o que está aí e depois eu explico o que deverá ser feito. Isso aqui é uma técnica de fazer relatório. É um tipo de relatório muito simples, fácil e um relatório assim, rápido. É chamada a técnica do 3QP, 3QPOC. 3QPOC. São 3Qs e mais P-O-C, POC. Primeiro Q, quem? Segundo Q, quando? Terceiro Q, o que? O que, né? POC, porque, onde e como? Quem? As pessoas envolvidas no fato. Quando? Pela manhã, ontem, há um mês, a data. Q, a coisa em si. Por quê? Qual foi a razão, o motivo de aquilo ter sido feito ou de ter acontecido? Onde? Em que lugar aquilo aconteceu e como? Porque aí podem ser os meios ou as circunstâncias. Aí vejam aqui um exemplo de como vai organizar para escrever um relatóriozinho. Quem? Eliane Garcia. Quando? Hoje pela manhã. Ou então a data. Q, chegou atrasada novamente. Por quê? A causa. Mora longe e não consegue se organizar. onde ela mora? Na zona oeste do Recife e trabalha na zona sul. Como? Como o fato aconteceu? Tem que deixar o filho na creche e antes de se encaminhar para o trabalho o bebê chora com a separação e ela fica penalizada. Só consegue ir para a empresa depois de acalmar. Isso aqui estão todos os dados e vai escrever o relatório. Eliane Garcia chegou novamente atrasada hoje por morar longe da empresa e ter que deixar o bebê em fase de adaptação na creche. Não consegue se organizar e chegar a tempo. Conversamos a respeito e acredito que não ocorrerão mais problemas desta ordem. Repare como é simples esse relatório, né? Curto e grosso. Não faz arrudeio para chegar em um lugar. Eu parei a apresentação já esse era o último slide porque agora eu vou explicar o que é que vocês vão fazer. Eu vou deixar esse slide o PDF dele lá no SIGA-A eu vou deixar o PDF dele lá no SIGA-A e também esse esquema está lá no livro. mas vejam o que é que vocês vão fazer. Vocês vão pegar um relatório de vocês. Era bom que todo mundo escolhesse o mesmo relatório. Não estou dizendo o mesmo relatório pegar um só relatório. Pegar o mesmo relatório que foi pedido por um professor. Aí vocês depois se organizem para que seja o mesmo relatório. Vocês vão pegar esse relatório dele. vão separar esses três QPOP quem fez no caso se foi em grupo você vai ter que dizer todos os componentes do grupo fazer essa organização. Você pegar no papel quem quando qual foi a data que esse relatório foi pedido quem o que é que você tinha que fazer no relatório. Então está lá quem os membros do grupo e pode ter o professor que pediu também porque são todos os quens que estão envolvidos aí na história. Que que é o quem depois o quando em que data aquilo foi pedido e o que era qual era o tema do relatório o que é que tinha que ser feito naquele relatório depois por que qual era o motivo do relatório o que é que se pretendia com ele por que razão motivo por que foi feito onde onde o relatório aconteceu foi num laboratório aí do instituto se foi num relatório ou se foi num laboratório qual laboratório que maquinário foi utilizado porque esse que maquinário foi utilizado eu estou supendo que vocês utilizaram maquinário por causa da da do curso de vocês que é mecânica né então esse maquinário está diretamente relacionado com o que né o que foi feito e aí que maquinário foi utilizado para fazer aquilo e finalmente o como como se desenvolveu aquilo e aí vocês vão escrever um texto seguindo o modelo desse que está aí dito quer dizer é no dia tal fulano cicrano e beltano a pedido do professor cicrano no dia tal vejam quando já apareceu todos os fulanos envolvidos na questão inclusive o professor quem vocês não precisam necessariamente colocar nessa ordem vocês já podem colocar foram levados ao laboratório onde foram levados ao laboratório tal onde fizeram um experimento sobre sei lá resistência do material tal já envolveu os três que porque aí um experimento que envolveu resistência do material tal já é o que o que foi isso o porquê pra que isso foi feito e finalmente o como a experiência foi feita vocês podem fazer isso eu espero é que vocês peguem esse relatório deem uma linda nele por hora vocês vão fazer o seguinte depois eu vou decidir se vai ser em grupo ou não mas vocês vão pegar o seu relatório o que é que a gente vai fazer pegar um relatório de dez páginas e enxugá-lo em cinco linhas só que isso daí seria tipo o resumo do relatório quem fez quando fez que fez por que fez onde e como fez então pegar na sequência quem quando que porque onde como pegar o relatório e resumir nessas três coisas e fazer um textozinho curto como esse que eu fiz no dia tal quando fulano cicano beltrano a pedido do professor tal quem reuniram-se no laboratório onde no laboratório tal pra fazer um experimento sobre o que já apareceram os três que para verificar para verificar se as informações contidas na tabela de resistência se aplicavam ou não ao material por que falta o que agora o como seguimos o procedimento pode ser que esse procedimento não tenha informação nenhuma mas vocês tem por exemplo vocês vão fazer um tipo de experimento de resistência você tem o experimento de fulano lá dizer só isso perceberam que em quatro linhas você resume todo o texto do seu relatório e aí imagine que uma pessoa queira saber vamos imaginar que o relatório de vocês está indexado no banco de dados e tem uma pessoa que também está pesquisando o sistema de resistência dos materiais segundo aquele método específico que aí é o como é o método que você vai utilizar para fazer aquele experimento e aí ele encontra o seu relatório nesse resumo esse relatóriozinho esse mini relatório de quatro linhas que deixa que ela já sabe se o seu relatório vai poder ser utilizado por ela como um instrumento de pesquisa ou se não vai prestar então é somente isso que vocês vão ter que fazer a última atividade vai resumir-se a isso então o conselho que lhes dou que lhes dou é já peguem o material comecem a escrever já isso quem quando o que por que onde e como porque quando eu abrir a atividade você já pode deixar isso digitado no Word e depois é só copiar e colar lá na caixa de texto no Word no Word Obrigado.